Oi, Turminha! Então, estamos aqui para mais uma aula, certo? Para a gente aprender sobre um assunto muito legal, que é o arco-íris. Como é formado o arco-íris? Vocês já pensaram nisso? Já olharam para o céu e já viram assim? Hum, como é que é formado aquele arco-íris lá no céu? A gente vai descobrir nessa aula, certo? Tia Anitta vai colocar um vídeo daqui a pouco para vocês, bem explicativo, falando sobre esse fenômeno, tá? As cores são lindas, não é isso? A gente vai descobrir quais são as cores do arco-íris, quem tem dúvida, não é isso? E hoje também, vocês vão ver que essa atividade também tem o conteúdo todo no nosso livro. Página 30, 31 e 32. Olha na página 30. A gente vai iniciar aqui, porque quando vocês forem consultar a atividade para responder, aí vocês olham no livro. Página 30, 31 e a 32. E na página 32, Tia aqui tem também, solicitou uma atividade, certo? Que é a verdade e o desafio para responder. Se não der para responder aqui no livro, por causa do espaço, aí vocês vão responder aí no caderno de vocês, ok? Vou deixar também as atividades lá na plataforma do Plural. E depois vocês podem também, quem não conseguir acessar no Plural, por algum motivo, né? Pode acontecer que o primeiro acesso é o Plural. Mas se não conseguir, até não conseguir de jeito nenhum, para não ser prejudicado, anotem toda a atividade no caderno, porque eu vou deixar a foto lá no grupo do WhatsApp do terceiro ano, e respondem no caderno. Quando vocês responderem, fizerem a atividade, tira a foto do caderno respondido, né? Feita a atividade e manda lá, marcando o nomezinho, né? E o nomezinho, pelo menos, Marcos Antônio, fulano e tal, né? Do terceiro ano, para a gente saber que é você, tá bom? Para a tia dar o ok aqui com a tarefa realizada, certo? Agora eu vou deixar vocês com o vídeo. Se cuidem, tá? Tomem água, obedeçam a mamãe, tá? Se for sair, usa a máscara, a gente agora tem que evitar o máximo, tá? Para a gente voltar o mais rápido possível. Beijinhos, olha o vídeo. O que é o arco-íris e como ele acontece? Para explicarmos o que é o arco-íris, é preciso de medir em partes. Primeiro, há 350 anos, um cientista chamado Isaac Newton fazia um experimento científico importantíssimo para que possamos explicar o arco-íris. O experimento foi o seguinte. Primeiro, ele desceu seu quarto totalmente escuro e deixou apenas um feixe de luz entrar. Ele fez com que esse feixe de luz atravessasse um prisma de vidro. Um prisma é como se fosse um triângulo em 3D. A luz que chegava branca no prisma saía possuindo todas as cores, igual a do arco-íris. Nesse experimento, concluímos que a luz branca possui todas as cores. Entendendo que a luz branca possui todas as cores, vamos entender o porquê ela se divide ao viajar dentro do prisma. Quando uma luz atinge um vidro, ele muda sua direção. Chamamos de refração. Em refração, nada mais é que um fenômeno óptico que ocorre com a luz quando ela muda de meio de propagação, como por exemplo, ar e água. Portanto, quando a luz branca atravessou o prisma de vidro, ocorreu um fenômeno de refração e fez com que cada cor presente na luz branca seguisse uma direção, assim como no arco-íris. Como entendemos no passo anterior, a refração ou a mudança de direção de uma luz também ocorre na água. O que ocorre no arco-íris é parecido com o experimento de Zack Newton. Numa chuva, há milhares, milhões de gotas de água. A luz solar atinge cada uma delas, fazendo refração em cada uma. Mas a gota tem uma forma diferente do prisma. Então, vai haver a refração, mas não igual ao experimento de Newton. A gota funciona como um espelho. Por isso é necessário que o sol esteja atrás de você, para que possa enxergar o fenômeno. Então, vamos relembrar? O arco-íris nasce de um encontro entre a luz do sol e as gostas das chuvas. E é por isso que ele só aparece se tiver chuva caindo e o sol brilhando ao mesmo tempo. A luz do sol, que é branca, é feita de todas as cores. Mas para que as cores sejam separadas, é preciso que a luz encontre uma gota de água. As nuvens de chuva são feitas de muitas gotas de águas. Por isso, quanto mais estiver chovendo, ou mais perto de você, maior poderá ser o arco-íris. Lembrando sempre que as cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Que tal agora, ver de pertinho como acontece o fenômeno do arco-íris? Bom, primeiro você coloca um pequeno espelho em um copo de água. Coloque o copo perto de uma janela, ou de uma forma que a luz do sol bata direto no copo. Depois, vire o espelho flutuando dentro do copo, até que esteja refletindo a luz do sol em uma parede. E ali está. Você verá o arco-íris dentro da sua casa.